Ora muito bem, estas pessoas que estão aqui hoje na Praia de Paramos estão a participar num workshop que está integrado no projeto Desenho na Paisagem e é um dos projetos que integra o programa Bandeira Azul aqui no Conselho de Espinho. Todos os anos a Bandeira Azul lança um tema anual, o deste ano é a recuperação de ecossistemas, por essa razão este projeto no fundo faz-nos pensar um pouco mais e presentificar que realmente a recuperação dos ecossistemas também passa pelo equilíbrio entre o homem e a natureza. E no caso concreto deste projeto em que convidamos para esta edição o artista de Sand Art, o Bruno Maurício, neste caso em concreto nós conseguimos aperceber-nos o quanto existe aqui uma comunhão direta entre a arte e a natureza e com os seus recursos naturais. E desta forma também não estamos a prejudicar o espaço onde neste momento estamos e depois vamos embora deixando o espaço exatamente como quando cá chegamos. É muito interessante perceber que quando, portanto, vamos passando por aqui e vamos observando, é assim um bocado estranho, o que é que aquelas pessoas estão ali a fazer com os ansinhos na mão? Era como o Bruno dizia ontem, mas estão à caça de algum peixe que nós não conhecemos? O que é aquilo? Porque a nossa visão de terra é uma visão redutora neste tipo de arte. Não dá para perceber o que é que está realmente a acontecer e só depois com a ajuda do nosso amigo Drone é que conseguimos ter uma visão aérea para perceber exatamente o que é que se está a passar e é simplesmente mágico, é muito bom. Tivemos connosco um grupo bastante diversificado, também tivemos participantes que já têm experiência de arte pública no espaço público e inclusive um dos participantes já estava, já tinha experiência de trabalhar no terreno este tipo de arte, este desenhar na areia. E eu também gostava de deixar também uma indicação que às vezes as pessoas dizem que ai, eu não sei desenhar e eu disse era quando eu era pequenina e eu costumo dizer tu quando respiras já estás a desenhar, tu caminhas estás a desenhar. Nós desenhamos por estarmos vivos e isto acho que é muito importante lembrar a todos nós. Então pronto, pela primeira vez vim mais ao Norte, aqui a Espinho, foi fantástico esta experiência. Quando dizem que o povo do Norte é acolhedor é mesmo verdade, é diferente do, tão bom igual, mas muito bom, muito bom, muito bom, experiência fantástica, pessoas super comunicativas. Fizemos um workshop na parte da conversação, foi fabulosa porque houve muita interatividade entre mim e os participantes e depois fomos para aí, foi fantástico, as pessoas divertiram-se com desenhos já muito, muito, muito elaborados. Se calhar alguns deles até os vou aproveitar depois para as minhas obras, mas foi gratificante e foi fantástico sair daqui mesmo com o coração cheio. Obrigado.